Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Ava Cleaner no ar e eu sabia que esse assunto, oitava e última temporada da série, daria muito pano pra manga, mas eu não imaginei que seria tão rápido assim, confesso pra vocês. Vocês deixaram várias dúvidas lá nos comentários do último vídeo que eu postei aqui no canal, que se por sinal você ainda não assistiu, o link pra você conferir vai estar aqui abaixo no box de descrição, vale super a pena, tá um vídeo super completo falando aí a respeito do oitava e última temporada da série, mas como vocês deixaram muitas dúvidas nos comentários desse vídeo e como eu vi que essas dúvidas eram muito repetitivas, eu acho que vale super a pena esclarecer em vídeo, assim mais pessoas conseguem acompanhar e terem suas dúvidas sanadas no vídeo de hoje. Só fica ligadinho, tá bom? Nas nossas redes sociais pra vocês não perderem quando o lançamento das nossas novas peças, da nossa nova coleção de joias e semi-joias totalmente exclusivas e inspiradas em Ava Cleaner forem lançadas, tá? O lançamento dessa nova coleção e também algumas reposições das nossas coleções anteriores, nós estamos pra receber tudo isso agora em fevereiro, tá bom? Esse mês já. Também fica de olho no nosso site pra você garantir que quando a gente publicar todos esses lançamentos e reposições você não vai ficar sem a peça que você tanto deseja, que você tanto tá esperando. Bom, então já vamos começar aqui com um comentário do Filipe Antônio. Ele perguntou assim se em algum momento da história a Jenny vai no tempo atual da Claire. E eu achei essa pergunta muito bacana porque vocês sempre estão me perguntando, Tânia, o Jamie ele vai pro futuro? O Jamie ele vai visitar a Claire, né? Será que o Jamie algum dia vai visitar o tempo da Claire? Será que ele vai viver com a Claire lá no futuro? Você sempre tá me perguntando sobre o Jamie, mas aqui o Filipe me perguntou sobre a Jenny e eu achei muito interessante porque a Jenny ainda não sabe que a Claire é do futuro, né? A Jenny pelo menos na série, tá? A gente ainda não tá falando aqui dos livros. Então até o momento a Jenny ainda não sabe. Nós teremos o retorno da personagem tia Jenny agora nessa sétima temporada e tudo pode acontecer, né? Vale muito a pena salientar isso. Tudo pode acontecer. Pode ser que a Claire venha revelar pra ela que ela é do futuro, né? Que ela não é deste tempo, que ela apenas está vivendo neste tempo, mas que ela não é deste tempo. Pode ser que ela venha revelar isso pra Jenny agora na sétima temporada, mas acho muito difícil que a Jenny vá marcar presença no futuro, gente. Porque assim como o Jamie, né? Eles não têm descendência, eles não têm no sangue deles ali a capacidade, a possibilidade da viagem no tempo. Então é muito provável que não, que a Jenny, que a tia Jenny permaneça ali em 1700. A Laís Viana pediu pra que eu fizesse um vídeo com spoilers e com a minha opinião de como vai ser esse final. Ela disse que imagina a Claire viúva, bem velhinha, escrevendo toda essa narração até aqui em seus diários pra deixar de herança pra sua família. Acho que ela não volta mais pro tempo dela, não. E Laís, eu compartilho muito da sua teoria, eu acho muito que isso pode sim acontecer. No vídeo passado eu mencionei, né? Que muito provavelmente a Claire e Jamie irão morrer, mas pode ser também, gente, que apenas um dos dois irá morrer, né? Pode ser que a DG mate apenas o Jamie nesse final, o que eu acredito ser mais possível do que a Claire. Eu acredito que seja muito mais possível a gente ver uma morte do Jamie do que da Claire ali no final da saga. Então pode ser que morra os dois, mas também pode ser que morra somente o Jamie e a Claire finalize a saga ali escrevendo em seu diário, contando a história dela pros netos. A minha sócia maravilhosa, Gabi, também fez um comentário que eu acho muito bacana e eu vou ler pra vocês. Ela disse que acredita que o final será no estilo Outlander, impactante de ser. Também acredita que os dois, Claire e Jamie, ou pelo menos um deles morram até o final. No entanto, vislumbro Brie e Roger vivendo em Lylee Broke e contando a história dos avós para os filhos em torno da lareira. Agora é aguardar para, de fato, apreciar como se dará o encerramento. E esse final deixa o coração quentinho, né? Eu não sei se deixou o coração de vocês quentinho do lado daí, mas o meu coração com certeza ficou muito quentinho lendo isso daqui e eu imagino muito também isso acontecendo, né? Brianna e Roger ali em volta da lareira, na casa da família, em Lylee Broke, que é tão especial pra eles, né? Contando a história dos avós para os netinhos. Eu acho que é um final muito Outlander e vale lembrar, né? Vale salientar nesse vídeo que a Diana Gabaldum já disse, o John Bell também mencionou isso aí no trailer de renovação da oitava temporada, que o final da saga será agridoce. Deixar isso aqui bem frisado e bem mentalizado em mente de vocês, que será um final agridoce. Então, ao mesmo tempo que será um final que vai aquecer o nosso coração, também será de muito impacto. Também será um final muito marcante. Então, eu acho que isso daqui também casaria super bem com o final de Outlander, Laís. Eu acho que esses dois comentários de vocês aqui, eu acho que tanto o seu comentário quanto o comentário da Gabi, se esses comentários fossem, fossem de fato o final da saga, deixaria o meu coração muito quentinho e acredito que de muitos dos fãs também. A Silvana Maria comentou aqui, pelo amor de Deus, me diga se o Jamie e a Claire terminam juntos e no tempo dela com a família, ou não terá nenhuma graça toda a série. Eles viveram um amor lindo e infinito, todos ficam usando o portal para ir e voltar. E Silvana, sinto muito em te decepcionar, mas é quase 100% certo que não, que o Jamie não irá para o tempo da Claire, né? Assim como eu mencionei no início do vídeo, nem o Jamie, nem ninguém da família dele tem essa capacidade de viajar no tempo. Eles não têm essa habilidade, é uma coisa que é genética, precisa estar no sangue. E o Jamie já demonstrou em vários momentos que ele não tem essa capacidade, essa habilidade da viagem no tempo. E a Silvana também fez o seguinte comentário, A Claire deveria ter força o suficiente, por filha do atravessador e mestre, faça um trabalho para que ele se torne viajante. Me fala sobre isso? Bom, existem algumas teorias de que a Claire possa ser sim descendente do mestre Raymond, isso é assunto para outro vídeo, porque é um assunto bem complexo, mas existe sim essa teoria. E mesmo que a Claire tenha ali uma ligação direta com o mestre Raymond, que seja uma parenta dele, é muito diferente o poder que você tem de atravessar nas pedras. A Claire também tem muitas habilidades, como curandeira e tudo mais, mas é muito diferente de uma bruxaria, porque eu acho que o que seria necessário aqui para que o Jamie tivesse essa habilidade de atravessar no tempo seria uma bruxaria. Então eu acho que isso aí, infelizmente, ou felizmente não é com a Claire, ela não tem esse poder de transformar o Jamie num viajante do tempo. Independente de quem ela é filha, ela tem a habilidade de atravessar no tempo no sangue dela, ela não tem essa habilidade de transformar outra pessoa em um viajante. A menos que essa pessoa seja sua filha, assim como a Brianna. Mas fora isso, gente, ela não tem essa habilidade, não tem essa capacidade de transformar o Jamie num viajante do tempo. A Eliana Costa, ela disse que também estava pensando sobre a morte de Jamie e Claire. Ela está muito curiosa em como eles vão amarrar tudo isso. E a Brianna e o Roger, vão voltar para o seu tempo ou não? Tem muitas perguntas para ser respondida na nona temporada, antes do final da série. Acho que ela quis dizer na oitava temporada. E sobre Brianna e Roger, eles vão para o tempo deles no futuro e depois eles irão regressar para o passado novamente. Então acredito que depois desse regresso deles para o passado, eles vão se firmar mesmo no século XVIII. Não irão retornar para o tempo deles, porque como eu disse para vocês já aqui em outros vídeos, a questão da viagem no tempo não é fácil, não é uma brincadeira, não é aquilo, né? Quando eu quero eu vou, quando eu não quero mais eu volto. Não é assim. Então acredito que depois desse regresso deles de volta para casa, de volta para o século XVIII, eles não mais irão retornar para o futuro. Então acredito que eles permanecerão sim junto dos familiares deles no passado. Porque também vale lembrar que todas as pessoas que Brianna, Roger e Claire hoje em dia conhecem, têm laços, sendo laços de sangue, laços afetivos, estão no passado. Eles não têm mais ninguém no futuro. A maior parte das pessoas que eles tinham, que eles conheciam, né? Já levaram outros rumos. Algumas nem estão mais vivas, assim como o Frank. Então todas as pessoas que são queridas por eles estão no passado. Então o lar deles agora é no passado. E tá aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Respondi algumas das perguntas que vocês me fizeram aqui, que foram as perguntas mais repetidas aí nos comentários do meu último vídeo. Respondi aqui para vocês, dei meu ponto de vista, a minha opinião. Não esquece de deixar a tua dúvida aqui nos comentários, a tua sugestão de vídeo, se você tem alguma. É sempre muito bom receber os teus comentários aqui nos vídeos, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, Clube da Leitura. Um super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho